Meu nome é Laís, eu sou médica veterinária, residente da Clínica Médica de Grandes Animais pela Unesp de Araçatuba. O meu relato é sobre o uso da ozonioterapia como adjuvante no tratamento de síndrome cólica equina. A síndrome cólica, ela se refere a um quadro de dor abdominal, só que ela é mais comumente do trato gastrointestinal. Essa síndrome é uma enfermidade que causa a maior taxa de mortalidade entre a espécie. E a terapia integrativa, como a ozonioterapia, possui propriedades antioxidantes no organismo do animal. Sobre o relato, uma égua de 8 anos de idade da raça Quartio de Milha, ela foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Unesp, Luiz Quintiliano de Oliveira, com queixa de desconforto abdominal. Durante a anamnese, foi relatado que ela sofria de aerofagia. Então, houve acompanhamento dos parâmetros, com exame físico geral, específico e exames complementares. Houve também tratamentos emergenciais convencionais, como fluidoterapia, controle da dor, fluido oral, entre outros. Durante a lavagem estomacal com a sondagem nasogástrica, foi possível observar estrias de sangue. Então, juntando os sinais de aerofagia com as estrias de sangue da lavagem, é possível suspeitar de uma gastrite. E também, durante a palpação transretal, houve aumento do volume ventral esquerdo, que é uma sugestiva de compactação de colo. Então, junto com a... E também a gastrite, ela pode ser uma das causas da cólica. Após a descompactação, foi instituída a ozonoterapia como na terapia adjuvante. As espécies, o equino, ela é muito sensível aos lipopolisacarídeos, que são os LTFs. Então, normalmente é usado anti-inflamatórios não esteroidais, com funções antitoxêmicas, a fim de evitar a endotoxemia do próprio organismo e também o quadro de laminite. Porém, esses anti-inflamatórios, elas atuam nas prostaglandinas gástricas, que são os protetores da mucosa do estômago. Então, foi instituído uma fluidoterapia ozonizada endovenosa na concentração de 20 microgramas por litro de ozônio por 3 dias. Foram usados 3 litros de soro de ringer lactato ozonizado por dia. Então, foram 9 litros de soro. E também o ozônio intrarretal, na mesma concentração. O ozônio por via sistêmica, também dependendo da dose que ela é utilizada, ela possui propriedades como aumento da perfusão sanguínea, ela é bactericida, imunostimulante e antioxidante. Ela faz o próprio organismo produzir produtos antioxidantes. O animal, durante esse período, não apresentou nenhum tipo de claudicação e nem pulso positivo nos membros. Após 15 dias, foi contactado ao proprietário e o mesmo relatou que ela não apresentou nenhum tipo de claudicância. Então, a gente conclui que é notável como as terapias adjuvantes estão sendo incluídas no protocolo de tratamentos clínicos, complementando-os e demonstrando os bons resultados. Assim, é possível abranger a terapêutica e trazer mais benefícios ao animal. Essas são as referências. E eu agradeço pela participação. Até mais.